30 de julho de 2017, um dia depois do meu aniversário, eu estou aqui para poder agradecer todo mundo que me mandou uma mensagem de feliz aniversário. Eu quero dizer que eu li todas as mensagens, que eu fiquei muito feliz com as mensagens, mas que sábado aqui na fazenda é o dia que eu trabalho o dia todo, que eu faço três ordenhas. Então a única coisa que eu consegui fazer foi trabalhar, conversar com a minha namorada, com a minha irmã e com os meus pais. Eu não consegui parar para ler Facebook, não consegui parar para responder, mas hoje eu li todas as mensagens, vi todos os recados que me mandaram, e aí eu vim aqui para poder retribuir também com um gesto de carinho, cantando uma canção que fala muito de mim, porque o aniversário foi meu, mas também que talvez fala muito de você, não sei, de todo mundo. É uma canção. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar tu me destes, um coração para sonhar, inquieto e sempre abater, ansioso por entender, ansioso por entender, as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu, quero que o meu coração, seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz, de sentir ódio ou rancor, quero que a minha oração, possa me amadurecer, leve-me a compreender, as consequências do amor, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu, Um abraço a todos, e agora eu tenho que ir, porque daqui a pouco eu tenho uma ordenha para fazer, olha quem está ali na minha plateia. E sai? Hai, hai.